A dona Josiane está visitando aqui o canal 35 e ela tem uma reclamação para fazer. Vou conversar com ela, ela vai explicar para a gente o que está acontecendo. Josiane, você está procurando tratamento para uma criança? Isso, exatamente. É o meu neto. Ele tem um ano e cinco meses, ele tem duas hérnias e ele precisava fazer cirurgia de emergência. A gente procurou para agendar, eles falaram que não teria vaga em Porto Velho. Aí eu fui no Ministério Público e eles conseguiram agendar para o dia 19, a consulta. Aí eu encaminhei eles para lá. Eu sou assalariada, ganhei só R$ 930. O médico mandou de volta que teria que fazer os exames pagos para poder retornar dia 26. Assim eu fiz. Fiz o exame do neném, peguei e fui lá, eles me encaminharam para poder ver se conseguiu uma vaga na van. Aí fui lá, a moça disse que não tem como marcar antes de um mês antes. Mas só que a minha situação é de emergência, não é uma coisa que eu fiz programada e lá em cima da hora. Eu só precisava que eles conseguissem essa vaga para mim, porque eu não tenho dinheiro para poder o menino retornar dia 26. E a menina foi super grossa comigo, falou que jamais ela poderia tirar João para encaixar Maria. Não é isso que eu queria. Eu queria só que eles entendessem a minha situação, porque o meu netinho tem um ano e cinco meses só. Eles colocam lá um papel bem grande. É leitar, não sei o quê, dá tantos anos de pena para poder quem desacata funcionar o público. Mas eles não medem esforço para poder ofender a gente. É posto de saúde, todos eles não medem esforço para falar palavras de ofensiva para a gente. E eu estou aqui só para pedir justiça. Por quê? Onde é que está o prefeito? Onde é que estão os vereadores? Por que eles não fazem alguma coisa? A farmácia é uma vergonha, não tem remédio. O CID não tem fralda para fornecer para as pessoas que precisam. Tem pessoas idosas que estão precisando, não tem. Meu netinho está lá, para quem quiser ver, o saquinho dele parece que vai estourar. Duas ernas. Ele tem um aninho e cinco meses só. Eu vou perder a cirurgia que o Ministério Público conseguiu para mim por causa que eles não conseguem uma vaga na van para ele? Porque eu não tenho dinheiro. Eu se encontro numa situação difícil, num momento difícil da minha vida. Porque se eu tivesse dinheiro, eu não estaria pedindo ajuda. Enquanto isso, a criança está sofrendo. Está sofrendo. Inclusive, deixei ele em casa chorando, porque a hernia dele está inchada. É toda a vida assim, direto. Se a gente precisa ir lá no hospital da criança, a gente chega lá, a gente não é bem atendido, a gente é maltratado. E é assim que a gente é atendido. Porque na hora de a gente pagar o imposto da gente, a gente é cobrado. Na hora de pedir o voto da gente, todo mundo é alegre. Mas na hora que você precisou deles, a gente é maltratado. E isso é a verdade nua e crua. Infelizmente, é uma vergonha. A senhora só precisa dessa passagem mesmo, né? Eu preciso. Preciso de ajuda, sim. Preciso, porque eu não tenho como encaminhar meu neto dia 26, que é depois de amanhã. Eu estou sem dinheiro. E o pessoal, infelizmente, o pessoal que é para ajudar a gente, não quer ajudar.